Quer jogar no Facebook Messenger com um amigo? Dá pra brincar de basquete ou futebol, por exemplo. É só mandar um desenho com a bola do esporte que você quer curtir em uma conversa com um amigo e depois apertar duas vezes o ícone. Aí é só acertar a cesta ou dar várias embaixadinhas usando os dedos. Tem também a opção de xadrez. Aí digite e mande a seguinte mensagem pro amigo. Arroba FB Chess Espaço Play. Prontinho! É só se divertir!